E daqui a pouquinho eu vou abrir ele. Primeiro eu vou mostrar aqui o meu monitor, olha só como está a situação do monitor, né? Eu coloquei aqui, ó, eu adaptei na verdade, ó, um tripé, não, um pedestal. Coloquei aqui uma luz, né, uma iluminação e aqui um cabo de vassoura com um papel branco e aqui uma fita daquela bem resistente, uma fita adesiva, para segurar o meu monitor de cabeça para baixo. Aí ele está fixado ali de cabeça para baixo, né? Opa galera, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, está aqui o nosso Garoto Propaganda. Dá um oi para o pessoal, Juninho. Oi! E acabou de chegar um equipamento muito bom aqui, muito importante, que eu estava precisando muito. Primeiro, primeiro eu vou mostrar aqui, ó, como está, né, como está a situação do meu monitor. Eu trabalho com... Está mostrando, né, a fábrica? Não. Isso aí, gente. Tá. E aí, gente, você tem meio de boa, tá? Sim. Lindo. Ai, Deus. Lindo. Meus dois dois trabalhando ali, né? Vai, mostra. Estou mostrando aqui. Beleza. Aqui. Nossa. Que legal que vem a caixa. Ele é meu, ó. Pega mais distante, né? Mais longe. Vou mostrar. Direito. Querendo abrir logo. Dá vontade até de rasgar. Aqui veio a massa. Aqui veio, caso a gente queira parafusar ele. Ele é tudo separadinho. As chaves. Aqui é o eixo central, onde eu vou encaixar na mesa. Parece um L. É. E aqui está o principal, né? O equipamento principal. Muito bem embalado. Muito bem embalado. Tudo muito bem embalado. Muito bom mesmo. Olha só. A caixa. Olha que bacana. Muito bem estruturada aqui. É resistente? Ele é resistente. Ele é um pistão a gás. É um... Como é que é o nome do negócio? Ajuste de altura e pistão a gás. É isso mesmo. Bom, está aqui. Eu vou ter que ver aqui como é que faz para montar. E eu vou colocar... Eu estou pensando em montar ele bem aqui, nessa parte aqui da minha mesa, do meu setup. Vou mostrar para vocês uma vista mais panorâmica do meu setup, para que vocês entendam o que eu quero fazer. Está vendo? Aqueles dois monitores, eu vou deixar eles mais ou menos daquele formato ali. E aquele outro monitor em cima, que ele é um monitor muito bom, só que ele é VGA, né? Eu vou utilizar ele como... Ele comprido, né? Na vertical. Então, é ele que eu vou adaptar. Vou adaptar não. Vou colocar, na verdade, aqui no suporte. Vou tirar isso aqui, vou excluir tudo essa coisa que eu fiz aqui, mas me quebrou um galho, né? Ficou muito feio tudo. Mas é a única forma que eu encontrei, né? Para estar acrescentando esse monitor aí. E eu volto daqui a pouco para vocês verem, então, como ficou o meu setup, tá bom? Beleza, meus amigos? Então, vai deixando o like no vídeo. Inscreva-se aqui no meu canal. Deixa eu chamar o meu garoto propaganda, para ele fazer essa chamada aí para mim. Vai, Juninho? Inscreva-se no canal do papai, né? É. O que mais? Inscreva-se no canal do papai e me ensino. Ah, é. Ative o sininho e deixe o like no vídeo. E compartilhe também. É isso. Tá bom. Vamos montar, meu filho? Vamos? Você vai ajudar o papai? Vou, vou sim. Vamos montar, então, né? É. Beleza. Dando procedimento aí, prosseguimento ao nosso vídeo. Tá aí, gente. Acabei de montar aqui o nosso setup. Olha como ficou lindo, hein? Ó. Olha como ficou o nosso suporte para o monitor. E olha, devo admitir, dá um trabalhinho montar, mas não é porque é difícil montar, é porque as peças dele é muito dura, sabe? É um ferro muito resistente, cara. Então, olha aí como ficou. Deixa eu mostrar aí no detalhe, para que vocês vejam. É exatamente isso que eu queria, ó. Então, eu tenho aqui os meus dois monitores para mim editar, né? Para mim trabalhar aqui o Photoshop, o After Effects, para mim fazer os trabalhos. E aqui eu tenho um monitor assim para mim mexer no WhatsApp, blog, texto, para mim editar texto, cara. Fazer texto nesses monitores aqui, assim, desse jeito é muito ruim, né? E aqui ele já fica mais num formato, né? Mas, principalmente para você que está em muitos grupos de WhatsApp, para você compartilhar as coisas. Então, aqui é muito mais fácil. A visualização aqui é muito melhor e para fazer texto também, igual tem o nosso blog, né? O blog angelorils.com.br Então, para mim editar conteúdo para o blog, aqui é o canal. E olha, então, como ficou o nosso setup. Aqui, deixa eu montar aqui o microfone. Olha aí como ficou o nosso setup, galera. Está aqui a CPU. Eu ainda vou ter uma visualização melhor pela câmera também, porque liberou esse espaço aqui, né? Ainda está feio aqui, mas depois eu vou cortar isso aqui. Vou arrumar isso aqui. Porque aqui em cima eu tenho uma partilheirinha que eu coloco ventilador, alguns utensílios ali que eu gosto. Ele é a bandeira do nosso Brasil. E aqui eu coloquei a minha webcam, que de vez em quando eu uso também a webcam. Olha aqui, ó. A gente que é brasileiro, a gente não consegue viver sem gambiarra, viu? Ó, eu não tinha necessidade de fazer essa gambiarra, mas eu fiz porque tem que fazer, né? Tem que ter alguma gambiarra. Essa câmera aqui mesmo, ela já é uma gambiarra, ó. Ela já é uma... Aí, está mostrando. Aí, ela já é uma gambiarra, ó. Eu fiz uma Logitech. Vou ver se dá para mostrar aqui. Aí, ó. Ó, a Logitech, está vendo? Não vai mostrar direito, não vai focar. Aqui é outra gambiarra da minha iluminação. Ali também é outra gambiarra. São aquelas luzinhas de LED de jardim. Só que, como elas são projetadas para fazer sombra, né? Elas precisam fazer sombra. Aí, eu adaptei esse papel aqui. Um papel que ofusca bem. E aí, ela não dá tanta sombra, ó. Você vê que a sombra aqui do pedestal fica mais... Mas isso aqui não é o ideal, tá? O ideal para live é painel de LED para iluminação mesmo. Bom, mas o importante está aqui, ó. Olha, ainda está meio bagunçado aqui, mas eu vou acabar de arrumar, de ajeitar. Olha aí, gente, como ficou lindo o nosso setup. Está vendo? Tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem muitas coisinhas para ir arrumando, para ir ajeitando. Mas, aos poucos, eu vou trabalhando aqui, nesse espaço aqui. Ficou um espaço bom aqui. A minha câmera vai conseguir pegar ali mais... Vai ter mais visualizações de enquadramento, né? No caso, eu enquadro mais ou menos aqui, ó. Então, ok. Eu gosto de enquadrar assim. Então, vai dar um enquadramento legal. Só que eu quero aproveitar esse espaço aqui. Porque eu vou colocar um refletor que eu fiz com caixa de leite. Sabe aquela parte metálica da caixa de leite? Aquela é uma manta. Uma manta térmica. E ela pode ser usada como refletor também. Só que eu tenho que tomar cuidado para ela não refletir esse verde, né? Eu vou ter que comprar outra luzinha dessa. Está muito baratinha essas lâmpadas. E jogar direto nela. Para ela jogar um branco mais... Um branco só que não pode ser dessas de 10 volts. Vai ser uma de 50 ou 100. Aí ela vai jogar um branco bem bonito mesmo. Mas olha aí como ficou lindo o nosso setup. Deixa eu pegar daqui, ó. Epa! Olha aí, olha aí o nosso setup. Lindo, né? Muito bem. Muito legal mesmo. É um setup simples. Porém, muito bem aqui. A gente vai organizando aos poucos. Vai ajustando. Está aqui o nosso monitor com o... Com o nosso suporte zero. Muito bom mesmo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não fiz o review de eu instalando. Olha, deixa eu mostrar um detalhe aqui também, ó. Como ficou a parte da instalação aqui, ó. Está vendo? Ficou muito bom. Ficou legal. Não ficou... Não ficou folgado, está vendo? Ficou bem ajustado. Ele vem com esse aqui para você adaptar em qualquer mesa. E vem também com um parafuso. Para você fixar, se você quiser parafusar na tua mesa. Né? Então, isso aqui eu acho uma praticidade muito boa. Que quando eu mudar, se eu me mudar, precisar de levar para algum lugar. É só eu desrosquear aqui, ó. Afrouxar e pronto. É... Até para limpar também fica prático. Então, muito bom. Ele move, tá? Essa coisa aqui ele move para todo canto. Eu não vou mover agora porque é muito duro. Ele é bem duro. Tem como ajustar a regulagem aqui, dele ficar mais leve. Eu ajustei, mesmo assim. Eu deixei ele ficar um pouquinho duro. Porque senão ele fica caindo aqui o monitor. Então, você coloca na posição, dá uma apertadinha. E pronto. Mas ele ainda move aqui, ó. Está bem duro. Eu não vou mover, mas ele move, tá? Lembrando que tem na descrição desse vídeo e na minha loja Magazine Angelo Rios. Valeu, galera. Até mais. Conheça a nossa loja. Loja virtual de afiliado autorizada pela Magazine Luiza. Nível prata em vendas. Entregamos para todo o Brasil. Vende mais que os outros sites. O nosso site é intuitivo, seguro e protegido. Não precisa de aplicativo. Magazine Angelo Rios. É a loja virtual para lhe atender na comodidade da sua casa. Link na descrição. É a loja virtual para lhe atender na sua vida. A CIDADE NO BRASIL